Após um capotamento registrado na rodovia PR-892, no bairro São Cristóvão, na madrugada de ontem, a Polícia Rodoviária Estadual registrou um engavetamento envolvendo três veículos que seguiam no sentido Alga Branca. Dois veículos que seguiam à frente pararam na pista devido à sinalização do acidente e à movimentação do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária Estadual. E um terceiro veículo acabou corrigindo na traseira de um dos automóveis que foi de encontro ao outro que estava parado. Neste acidente, não houve registro de vítimas, apenas danos materiais.